Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Kainan Representa a Team Comics Hoje eu tô aqui pra falar com vocês Sobre o teaser de Black Adam Adão Negro, mas Antes de qualquer coisa Pegue seu bambujá com sua touca, porque faz 10 graus em São Paulo Rapaziada, eu fiquei me perguntando Se eu analisava o teaser ou não Mas porra É o The Rock, né? Se o The Rock falou que o poder tá na mão dele Ó o poder aqui na minha mão Quem sou eu pra discordar dele, né? Então, o editor Toca pra nós É, galeria do mal Qual é, compadre? The Rock The Rock is on the table Desde o lançamento de Shazam E a meu ver, Shazam é um filme que Foi bem Foi bem, elogiei o Shazam E o pessoal reclamou que Ela tem uma do Shazam infantil Filme de um adolescente, velho Os caras queriam o quê? A gente ficou na expectativa de ver Alguma interação Alguma possível interação com o Shazam e tal E de lá pra cá A gente não tem tido muita informação O The Rock também Uma coisa ou outra E chegou o momento que o Adão Nigga veio Inclusive Teve um cara No Instagram Num post Num meme Num meme Me chamou de racista O cara foi no direct Me cobrar Mandando Mandando eu apagar a legenda Me chamou de racista Eu? Racista? Não se dê Mas se eu saí por aí Chamando os outros de racista Enfim É... O Adão Veio aí Esse teaser tranquilo e calmo Que me fez aí ter um pequeno Mini infarto Por quê? Quem me acompanha no canal Sabe o quanto Eu sou fã da sociedade Da Justiça da América E cara Ver o Adão Negro Confirmar o rumor De que nós teremos A Sociedade Da Justiça da América Puta que pariu Caralho Porra Foi do caralho isso Então Falei porra Vamos lá dar uma olhada No teaser No Black Adam Oi Vamos analisar Xolta Opa Eita porra Tá vendo Fico nervoso Na presença do homem Tudo começa Com a voz E esse cara Já Já fico arrepiado This is Black Adam This Is Black Adam A logo Tá top Mano O Shazam Vai tomar um pau Meu Deus É a primeira vez Na minha vida Que eu vou torcer Pro vilão Detalhe Eu sou muito apaixonado Por cultura antiga Sabe Quando envolve Lenda Mito Quando se trata De Egito antigo Cresce Arruma Porra Eu acho do caralho Eu amo Você é louco Aí porra O editor Coloca essa cena Aí Mano O The Rock Não tá A cara Do Kratos Truta Eu jurava Que era o Kratos Quando eu olhei Eu falei Eita porra Vai ter o Kratos No bagulho Mas não era Mas mano Eu achei que fosse O The Rock contando Sua história Aí Um pouco de onde Ele morava Kandaki O povo que sofria Com escravidão Mas era um lar De muita magia E tal E ele se rebelou Que é É o The Rock Mano Que coisa Mais Linda Parceiro Moeu Puxa Zanta Moeu Legal essa frase Eles precisavam De um herói O povo dele E eles tiveram O Black Adam E ele fez O que era necessário Então Você percebe Aí Que ele fez Algo bom É aquele ditado Os fins Justificaram os meios Pra ele O pessoal Precisava de um herói E surgiu O Black Adam Surgiu o Adam Negro Tá bom Ajudou o povo Ele só matou o geral Eita porra Mano Mano do céu Velho Cara Fica Cinco mil anos Preso O cara Vai sair Pistolaço Da prisão Dele Velho Isso é louco Enfim Gavião Negro Jum Mano Não 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 Mano Eu já tava Raipadaço De ver o Adam contando Essa história A hora que eu vi Gavião Negro Eu falei Não mano É real É real É real A sociedade Da justiça vem Aí eu só Só esperei o resto Mano Esse é um puta personagem Que merece muito destaque Na DC Um tempo atrás Eu fiz um post No Insta Tanto da Marvel Quanto da DC De personagens Que mereciam mais respeito Na DC eu fiz 6 Mas 3 deles Foram citados No DC Fandom Que é o Doctor Fate O Hawkman E o Static Shock Eu Cheguei a citar também O Questão Que O Questão merecia Filmezinha Sériezinha Sei lá Qualquer coisa Pô Cheia era também Pô Ela é top Caralho Se é louco Enfim Vamos continuar Eu já não tinha mais colação Já tinha desmaiado Já tinha infartado Ciclone Very good Mano Esmaga Atom Tio Mano Pause O teaser Escute isso É maravilhoso Ouvir isso Uma organização que acredita em lutar por a verdade e a justiça Eu vou ensinar eles que as únicas que eu lutar por são minhas Bem-vindo para a verdade e a justiça e o Black Adam White Legal observar O Radão em nenhum momento Ele se considera o vilão da história Ele se considera como eu falei A pessoa que Não justifica os fins pelos meios Pô É assim que se fala Eu não lembro Pô Tá tarde pra caralho Quatro e meia da manhã Quatro e meia da manhã Olha aí Quatro e meia da manhã Puta que pariu Enfim Ele Conta um pouquinho da história Fala que foi preso por isso Então você sente que ele se sente injustiçado Ele ajudou a libertar seu povo Porém ele foi preso pelo que ele fez Né? Pelos seus atos Ele vai sair pistolaço Cinco mil anos Truta É muita coisa, meu irmão É muito interessante a questão da Sociedade da Justiça na América Porque a gente pode Interpretar que se for bem feito A inserção deles nesse filme Eles vão expandir isso Pro filme próprio da Sociedade da Justiça Que aí Eu não vou ter mais coração Cair na ideia É real Mas enfim O fato é que a última frase dele é a mais importante Eles vão perceber Que a verdade e a justiça do Black Adam é outra Então a gente fica nessa questão Até que ponto o Adam Negro vai ser o vilão da história Até que ponto ele vai ser um anti-herói Até que ponto ele vai ajudar a Sociedade da Justiça E até que ponto a Sociedade da Justiça vai se arrepender De integrar o Adam Negro em seu quadro de heróis Pô, mano O Adam Negro tem tudo pra ser um filme maravilhoso Não é porque eu gosto muito do The Rock Mas os personagens envolvidos Sabe? Em tese Não tem como dar errado Porém Liga da Justiça também não tinha como dar errado Esquadrão Suicida também não tinha como dar errado E deu errado Mas enfim A gente é brasileiro A gente não desiste nunca Então a gente vai ter fé Que as coisas vão dar certo Prada é um negro Um Black Adam Cara Agora é É torcer Foi só um teaser Eu quero ver Trailer Quero ficar mais hypado Quero, quero, quero Sabe, mano? Ver Ver esse grupo Pra quem não conhece Eu vivo batendo na tecla Inclusive Vou deixar o card aqui Não é card B É card aqui Da série da Stargirl Que eu faço reviews Que eu fiz reviews É Que lida com a sociedade da justiça Uma nova formação Mano Se hoje Existe Liga da Justiça Vingadores X-Men A puta que pariu que seja É por causa da sociedade da justiça Esse grupo é foda Vale Leia Leia E assiste Stargirl É isso que tem que fazer Assista também Smallville Que tem a versão deles lá Da sociedade da justiça Mas enfim Então galerinha É isso Obrigado pra quem ficou até aqui Conta aqui pra mim Se você ficou hypado E se você não comentar aqui Rapaz O The Rock vai te visitar E vai te encher de porrada Meu irmão Muito obrigado pra quem acompanhou Se inscrevam no nosso canal Deixem aquele like Que ajuda a gente Nos acompanhem Nas nossas redes sociais No Face No Twitter No Instagram No TikTok Tá certo rapaziada Nos deixem sugestões De temas Para os próximos vídeos Que na medida do possível A gente vai Contemplá-los Tá certo Fiquem aqui na paz De The Rock E amém E amém Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma